O que você quer dizer, não é? Os haxos Um pouquinho Vai querer ir lá. O quê? Mas não é difícil falar, vamos fazer por lá O quê que você quer dizer? Mas você quer dizer que você quer dizer que é um buraco que tem em golo Você quer dizer que é uma outra coisa que você quer dizer Você viu uma peça aqui ou não? Eu estou comendo aqui. Eu estou com você hoje. Você está com a canter. Como é a peça? A peça? É que tem a acertar aqui. É a acertar aqui. É a acertar aqui. Então, eu vi uma peça aqui. Uma peça aqui. Uma peça aqui. Como você pode colocar? Deixa eu colocar o cavalo aqui. Como uma peça aqui? Como você pode colocar? A peça aqui. É um barco, Toninho. Outra aí. Outra aí, não! Outra aí, não! Toninho, não há a cavalo aqui. Rascimento. Toninho, é como você faz com a peça. Uma peça aqui. Tu faz com isso? Tu faz com isso? Tu faz com isso? Tu faz com isso? Tu faz com a barba esta manhã? Tu faz com? É em de repente. Vamos ver. Mocinho! É a me ser frio. Não, eu! Não, eu! Não, eu! Não, eu!